Hoje de domingo nós estamos aqui tomando um banho no garapé de uma amiga nossa E agora a Isabela vai dar um pulo, gente, ela sabe nadar, ó Vai nadar, Pedro Bom dia não, boa tarde, né? Não é bom dia, é boa tarde Oi, gente, agora a mamãe vai mostrar como eu sei que o ladradeira que é a ponte Vamos ver Como é? O que vai fazer? É tão bonito, né? A natureza é maravilhosa Coisa de Deus Entra, mãe Entra A Luana, a Larissa e a Isabela Tem uma nenenzinha, a Cidinha da Maria Ei, mãe Vai lá, Isabela, vai Vai, Isabela vai pular, gente Olha A Isabela vai pular Vai, Isabela É, a Ana chama a Maria com a nenenzinha É? Tá linda, né? Claro É, né? Obrigado.